Fala galera da Rebeldia, beleza? Aqui quem está falando é mais uma vez Sonic e Animo E hoje eu vou estar jogando um jogo Que meu amigo, mano meu amigo É impossível galera Eu não estou arrecido, se eu tiver muito like eu vou estar fazendo uma série desse jogo Por que eu disse isso? Mas tudo bem Eu vou estar fazendo uma série desse jogo aqui Começar logo sem enrolação, né? Você jura que é o que já aconteceu com a minha vida? Começar logo sem enrolação Oh caralho! Você jura que eu estou Eu vou estar fazendo uma série de coisas que eu estou fazendo, né? Vou estar fazendo uma série de coisas que não venia Comprete! Ah, me lembro dessa fase Essa fase que eu não consegui passar ela Pai 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.